Uma nova modalidade de dor da velhice, que é, eu tenho uma dor no cotovelo agora. Patry, queria compartilhar contigo que finalmente eu consegui um PC bom para jogar. Calma, eu não entendi, peraí, Chachaca, eu não entendi o final, peraí que tá tendo doação aqui com voz. Como é que é? Não, eu tenho dor no cotovelo direito, velho, que é a mão que eu segure o mouse, eu não sei se tem alguma coisa a ver com a posição que eu tô jogando, eu tô jogando pra caraca, né? Hum, será que é a idade? Um dinite, assim, não sei bem o que que é isso ainda, né? Agora eu vou ficar uns dia off aí, aí dá uma respirar. Deve ser a posição, cara, jogando muito tempo. É muito tempo, tá ligado também? Ah, eu ainda consigo jogar bastante tempo, cara, sem sentir nada, eu acho. É, eu, em geral, sim, só, só, eu nunca tinha sentido, tá ligado? Mas é que é, eu tô me superando esses dias, velho, eu tô jogando, pô, coisa de 12 horas, sei lá quanto, né? Caraca, Chachaca. Dia inteiro, velho. Mano, tu tá level 165, moleque. Mano, sim, velho. Caraca. Dodói, sendo que eu não fiz nenhuma missão intencionalmente, eu só joguei, tá ligado? Aham. Elas foram se completando, nem sei o que completou. Tá maluco. Zrig, 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 doos. Vai voltar o avião pra você fazer o Aeroyale lá, Aeroyale. Ah, mano, tinha que voltar o avião, cara, na moral. O avião era da hora, né, mano? E não era removado, tá ligado? Não era, mano, não era. Não era o tiro dele, não precisa nem do tiro, só a locomoção mesmo, tá bom? Vou tentar usar, pode ser que eu morra. Pega aí, pega aí em cima, pega aí em cima. Tô contigo, mas eu não tenho arma. Tô descendo aqui na direita. Continuo sem arma. Nossa, tá muito mal essa daí. A menininha que caiu aí, muito mal. Ela decidiu sair. Vou embaixo rapidinho. Nossa, eu quase matei ela. Tô passando um shieldão. Matei. Matou no ar? 259 metros. Nossa. No ar. Que susto, leque. Eu tava dando salto. O salto de diferença. Vai descer tudo? Tem mini? Usei. Eu tinha mais dois. Embaixo, embaixo. Vamos, vamos, vamos. Que nem louco, que nem louco, que nem louco. Tá, que nem louco, tô indo. Manda, chama. Tá aqui. Eu sou assim, me dá louco. E outro? Assassininho, ladrãozão. Embaixo. Aí mesmo. Aonde? Acho que ele tá aqui embaixo, leque. Tá. Pera, deixa eu mandar aquela polêmica. O que? O que? O cara sumiu, velho. Vai ver, ele desceu. Ó, tem um shieldão. Ah, tá. Tu pegou? Beleza. Tô tomando um aqui. Ó. Finalizar. Boa. Aqui embaixo, ó. Capo caído. Tô sem AR, mano. Tomou uma na busanfa. Ali na direita, ó. Aqui? É bot, eu acho. Não, não. Tem pegando o tanque, tem. Pegaram o tanque. Tô com esse item podre, velho. O cara resolve atirar em mim. O maluco dentro do tanque. Ah, entendi. O cara que tá dentro do tanque é o... O player. Seja aí bem vindo. Tchata, hein? Pode falar. Peraí que eu vou dar atir nele daqui de cima. Desceu. 36. 33. Ah, meti o louco, hein? Você que desceu? I'm sending the crazy. Sending the crazy? Sending. Aqui comigo. Verdade. Mano, o cara tava escondido até agora, você acredita? Aonde? Eu não sei. Na van, na van. 38. Descendo. Eu não consigo te ajudar. Deu a volta, deu a volta um. Ah, eu sou o melhor do mundo, graças a Deus. Bora. Paguei pra caramba. Deixa eu chupar o loot aqui. Pode perder a mala, né, velho? Porque... Ó. Vou fazer aquela boa aqui no tanque. Diriguibum. Aí, ó. Tô louco. É... Patriota reparos, né? Reparos. Ouvi bala, hein? Lá pro L. Em cima da montanha aqui. Ah, é? Ele me viu? Será? Cadê? Vamos sair. 28. 28. Eu não sei onde tá o amigo. Mentira que pegou a E-mail. Mentiu. Tem Sheldon lá dentro. Vou usar. Tô usando o Sheldon. Ele vai ressuscitar, né? A gente vai sair daqui e ele vai ressuscitar. Ele tá aqui dentro, eu acho. Será? Meu Deus do céu. Acertei o NPC. Tem duas de 120 nele, mano. Peraí que deu uma babada. Ele cagou com o tanque, velho. Putz. Tem a bazuquinha aqui, hein? La basuca, mano. O problema é que eu tô com seis bolinhas. Nem vou pegar, não. Vou pegar. Aí. Para. Tá divertido. Ah, eu só tenho... Eu só tenho... Eu só tenho uma bala. Tenho duas. Difícil de conseguir bala de bazuca, hein, mano? Então, os caras tem que borrar na caixa de munição. Borrar na caixa de munição, velho. Por... Pra nós. Mete um bor. Ó o carro na frente. Ah, não. Queto. Tô usando muita bala no carro. O cara tá muito louco ali. Tá tomando bala ali no carro. O cara tá com um de vida. A menazinha de branco. Já foi. Ela foi. O amigo tá lá dentro ali, assim, ó. Deu uma turbinada. Tamo chegando. Ele vazou? Foi. Pra lá com outro carro. E nós? Vai pegar. 7, 7, 27, 27, 27, 27 no vermelho. Quebrou o shield. Quebrou o shield amarelo. Tá zoado. Nossa, o outro tá mal. Send the crazy. Tá solo. 34. Muito morto. Finalizado. Deu. Tá usando tanque de cover, irmão. Eu send the craziness, mas não deu certo. Send the crazy. Send all the crazy lá. Foi louco, velho. Tem isso aqui pra tu, Lec. Foi, foi insano, velho. Eu fui lá, defendi 30 balas com a testa e fui embora. Tem essa MG dourada aqui, se tu quiser. Debaixo? É bote, eu acho, Lec. Não, os caras... Tava varando os dois, velho. É. Eu não sei se o cara pegou o cartão do amigo lá. Olha, o cara pegou o cartão do amigo. Pegou o cartão do amigo. Olha lá, vim de carro, vim de carro. Tá com o míssil? Tô. Ele vai vim pra cá, ele vai vim pra cá. Send the crazy, send the crazy. Send, send, send. Mô! Que isso? Sendaram the crazy em nós. Você me sendou longe. Entra, 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 entra. Tem que entrar. Louco. Cadê o outro? O que é que ele fazia, mano? Mano, não tem... Tipo, na solo, você tem que entrar e ir pra metralhadora de cima. Agora, no duo, não tem. O cara entra, ele morre, tá ligado? É, muito difícil. Tem que ficar em volta do time aqui. É, tipo, se a gente não sai, ele entra ali na posição de cima, você vira a metralhadora pra ele e pronto. Você tem munição de bazuca aí? Sobrando? Ahn, duas. Boa, vou pegar. Ué, muito bom, moleque. Quer ir dirigindo aí? Pode. É muito bom que os caras, eles saem, mano, do carro, né? Ali, ataqueando à direita ele. Tadinho, tá ali embaixo. Mas vamos indo pra safe. Eu vou fazer uma parada. Pode ir, pode ir. Pronto, acabou. Ele não vai voar, mano. Tadinho. Ele não vai te lançar, não. Ah, não. Tem uma cura aqui pra ele, velho. Tem duas ainda. Ele tá ali dentro da casinha, pegando cura. Ele vai pegar cura aqui. Ó, podemos subir aqui no zap-in e já sair voando. Ou podemos continuar no tanque. É, vamos voar, vamos voar. Tá. Ih, eu ia bater no gocão. Tá vindo ali atrás, olha ele vindo. 27. 29, 44, 29. Sending the crazy. Sending. Desceu, 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 desceu. Sending, boys. Lancei só, hein? Já lancei pro lugar certo. Eu sou assim, me dá onde que ir. O cara tá muito triste, coitada. Em cima da montanha de tanque. Marcado no azul. Bora. Eu não tenho... Caído, 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 caído. Que? Tá caído um. O Sandy, então, incêndio. Ah, eu ia basicar ali. Eu parei do lado do Malu. Eu parei assim, ó. Parei vindo. Olha que cê me ligando aqui, ó. O cara tá ligando. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Louco, 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 louco. Matei um. Caraca, o Chachoc send the crazy, Zerner. Tá sending the crazy. Send, man. To another level of sendness, the craziness. Eu tô com a pistola mítica aqui, cara. Lendária, sei lá o que que é isso. Na verdade, quer saber o que eu vou fazer aqui, mano. Eu fiz isso aqui. E o pombo? Pô, sabia que tem um esquema de subir essas montanhas aqui que não dá pra subir? Olha pra mim. Cadê tu? Ó, cê tem que correr, deslizar e pular, tá ligado? Caraca. Da hora, né? Tá bom então, irmão. Os caras são muito malucos, velho. Como é que a gente cobriu isso? É, porque tem umas que não dá, tá ligado? Se você só correr e pular, ele não chega, tipo. Mas é o maior detalhezinho que dá pra usar várias vezes, velho. Dá, não. Ajuda muito, porque tem vários momentos que a gente fica no low, mano. E é muito difícil. Tem que subir, velho. É, não tem o que fazer. Falta um, dois. Atrasado, sem cover. Sem cover nenhum, todo cagado. Você tacou a base do pênis. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Outro lado. Deu bem. Marquei outro. Tá tomando tiro lá do outro lado. Da esquerda, da esquerda, da esquerda. Ai, mano. Eu fiquei... 21. 29. Alguém me atirando, velho. Tô vendo, tô vendo. Vai em cima da casa, olha lá. 29. Tá saindo. 44, 40... Ele tá lá, ele tá lá. Nossa, ele saiu no último segundo, velho. Eu meti bala demais, tá ligado? Minha ganância foi acertar demais. Então, o amigo do cara tá na nossa direita. Ó a bala aí, hein? Eu peguei, vou pegar uma... Eu tô com 7 aqui. Você quer? Ah, tá. Nossa, eu peguei... Não, não, tá de boa. Bom, então vamos começar a mandar. Send, man. Vou send 1 aqui. Eu não sei pra onde ele foi, velho. Último, essa é obrigatória eu matar com a bazuca. Então tá. Não tem mais pra lá, não. Eu vou tentar subir aqui. Tomei bala. Expos. Ele tacou bomba. Outra dele. Tá lá em cima ainda. Em mim. Cuidado com o cara na tua direita, Electro. Um correndo à direita. Mano, eu não tô acertando. 33. Mano, tá aqui na tua direita. Tem um na tua direita, hein? Ele atravessou. Ele atravessou. Deixa. Ele tá faltando um outro. Tô vazando. Ó, tomei do outro cara. Tô subindo aí. Ele não consegue me acertar. Eu tenho um milhão de kills. I'm too fast for him. Eu subinei com os cura-cura, hein? Com o refri. Beleza. Mano voando. Eu tenho mais uma. Tá aqui embaixo, ó. Dá pra gente dar um rush nele, hein? Vamos. Vou send aqui. Send. Abre a porteira. Vai fumar aí o bagulho. Nossa senhora. Oi. Rasgada foi essa. Correndo ali. Um. Tem mais bala aqui, hein? Tu não consegue carregar? Não. Com o Max já. Eu não sei onde estão os outros. O outro, cadê? Eu sei que foi pra cá. Vamos deitar um. Tem que ser na bala. Caraca. Que explosão bonita. Que explosion? Explosion. Pera aí. Deixa eu fazer. Vou bait aí. Mancha. De barco, de barco. Em cima. Quebrei o escudo. Send in the pipoco. Send in brabo. Send in. Send in. Send in the brabo. Você acertou. Batalha naval. Tá rushando. Nossa, tomei muito dano, leque. Tá rushando um. Tô deitando um na bala. Deitei, deitei. Aí ele... Só falta um. É. Entregou o pipoco, né? Na direita. Ele tá ali. Ele tá ali na direita. Na direita. Vendo? Vou carregar e vou despotar ele. O cara tá em choque. Míssil pra todo lado. Ele tá vendo que tô marcado ali. Ah, mas eu vou acertar. Tá correndo aqui na esquerda. Agora vai tomar. Ai, não tomou. Acabou minha bala. E aí, picareta? Saiu, gente. Saiu, Mike. Tem um foguete aí. Tem foguete, né? Vou fazer a box nele. Esse cara. Tá chegando, tá chegando. Esse vai pegar. Ah, não. Não quebrou, velho. Eu fui só dar uma picareta. Eu fui só dar uma picareta. Mano, ele tá pressionado. Ele tá pressionado. Tem mais um... Eu vou entregar ou não? Não, não. Mata, mata, mata. Ah! No maçarico. Nossa, eu vim com maçarico. Eu nem sabia que tava dando isso, velho. Dá, dá um de dano, eu acho, mano. Nossa, easy, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu, que dupla, filho. É, essa foi boa, hein, mano. Caraca, moleque. Esse moleque tá aterrorizado com o mundo. Ele tá tipo, meu Deus, que que é isso, irmão? Ele tá abrindo o Twitter agora. Ah, não dá. Esse jogo morreu, velho. Cadê as construções? Dá oito de dano? Tá nesse vídeo mesmo, cara. Caraca, velho. Cadê as construções? Não dá. Meu Deus.